A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, a notícia de interesse de nossas comunidades que não sai na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, Abraço e Sociedade Cultural Posse Nova República. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mês Momesco, mês do carnaval, fevereiro, promete muito aqui também para a cultura popular da nossa Paraíba. Alô Comunidade de hoje, ao vivo, mais uma vez direto da Rádio Tabajara AM, aqui de fronte para a mata do buraquinho. Hoje, aqui nos estúdios comigo, Adriana Felizardo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Dalmo Delano. E você, querido ouvinte do programa Alô Comunidade. São duas horas e três minutos e a partir de agora, a gente vai junto até as 15 horas, levando para você muita informação e música paraibana de qualidade. É isso aí, agora são duas e três, 14 horas mais três minutinhos. Olha, o programa de hoje tem algumas atrações especiais, como sempre, aí do universo da rádio difusão comunitária na Paraíba e no Brasil. Notícias das nossas comunidades, notícias aí da comunicação comunitária pelo país afora, especialmente aqui na nossa queridíssima Paraíba. Mandar um alô especial, um abraço para o pessoal aí da Rádio Diversidade do Jardim Veneza, né? Que tem nos acompanhado nesse laboratório que é o programa Alô Comunidade. Também um abraço todo especial para a Rádio A Voz do Povo, aí Moço Mago, Monsenhor Magno aí na região do Valentina do Figueiredo. Valentina Figueiredo, a Rádio Voz do Povo, que também faz a sintonia aqui do Alô Comunidade. Quero mandar um alô também, Adriana, para a Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, um grupo de agitadores culturais aí da Ilha do Bispo, que também peleja junto ao Ministério das Comunicações para a liberação de sua emissora comunitária ali na região da Ilha do Bispo. Um alô especial para o pessoal da Associação Cactus, lá de Mandacaru. Mandacaru, esse bairro aqui da capital que tem uma agitação cultural também importante e que nesse carnaval, Adriana, tem vários blocos, vários grupos carnavalescos fazendo agitação momisca ali do bairro de Mandacaru. É isso aí, Dalmo. Alô para todos vocês. Alô também para seu Joquinha do Pandeira. Eita, Joquinha. Um abraço para você, nego velho. Também para Lucília, que é nossa ouvinte lá no bairro dos Novaes. E lá no Vieira Diniz tem o nosso ouvinte padrão, Macarrão, viu? Também para Josuel Barriga de Mel e a sua mãe. Beleza, agora são duas horas e cinco minutos. Olha, semana passada aconteceu no Rio Grande do Sul o Fórum Social Mundial, mais uma vez. E dentro dele houve um fórum temático sobre a questão da mídia livre. E esse pessoal, ele tirou uma carta de intenções, uma carta de demandas aí do movimento, movimento aí de mídia livre no Brasil, que se encontrou lá em Porto Alegre no final do mês passado, entre os dias 27 e 28. A carta diz mais ou menos o seguinte. Nós, os participantes do terceiro fórum de mídia livre, realizado no âmbito do Fórum Social Temático em Porto Alegre, vimos reafirmar o reconhecimento da comunicação como um direito humano e social e um bem comum, cuja defesa deve ser objeto de luta das mídias livres, do conjunto dos movimentos sociais e alcançar a sociedade como um todo, no momento em que a comunicação assume papel central nas lutas ao redor do mundo, como se tem visto na primavera árabe, por exemplo, no movimento dos indignados e de ocupações públicas, e que ao mesmo tempo surgem ameaças de cerceamento à liberdade de expressão, com medidas de controle da internet, a exemplo do que está ocorrendo nos Estados Unidos, com os projetos SOPA e PIPA, em discussão ali no Congresso americano, e também aqui no Brasil com a Lei Azeredo, que está sendo tratada como o AI-5 digital no Brasil. Violações de direitos na mídia e de criminalização das rádios comunitárias e dos movimentos sociais, como no caso da desocupação violenta da área do Pinheirinho. Todo mundo está acompanhando a questão ali de Pinheirinho, na região de São José dos Campos, onde houve uma desocupação violenta de um terreno ocupado por sem-tetos, ali em São Paulo, e que também acabou atacando a liberdade e a democratização da comunicação, porque a comunidade de Pinheirinho também já tinha sua emissora comunitária alternativa, e tudo isso foi desmantelado com o desmanche ali daquele acampamento. Agora são 2 horas e 8 minutos. Diga, Adriana. Dalma, a gente tem aqui um informe, diz o seguinte, seja protagonista do seu bem-estar, associando práticas convencionais e naturais. O Centro de Terapias Integradas Santa Catarina de Siena, que é parte integrante da Associação Casa dos Sonhos, a qual, diante da experiência vivenciada com as crianças, passou a perceber a necessidade de se trabalhar com as terapias naturais, promovendo uma melhor qualidade de vida, reconhecido pelo Sindicato dos Terapeutas da Paraíba, SintiPB. Fica na Valdemar de Carvalho, 288, loteamento Boa Vista, Varzenova, Santa Rita. E o telefone de contato é 8680 9209 e 9333 1108, Centro de Terapias Integradas Santa Catarina de Siena. Beleza, olha, esse Centro Integrado lá de Santa Catarina de Siena, que fica na região ali de Tibiri, né, em Santa Rita, ele oferece à comunidade lá local fisioterapia clássica, certo? Massagem anti-estresse, reflexologia também, que é uma estimulação de pontos e reflexos dos pés e das mãos, né? Oferece também o tratamento com RAIC, que é um tratamento que atua nas energias para reequilibrar a pessoa e sua integralidade. O Centro de Terapias Alternativas lá de Santa Rita, também oferece drenagem manual e eletroestimulação, que é o objetivo para reduzir a retenção de líquidos e oferecer a eliminação das toxinas. E ainda, Raidestesia, né, Feng Shui também tem lá, Feng Shui, que é a busca da harmonização do ambiente, através do número da sua casa, o estudo de cores e plantas que você pode colocar no ambiente, para dar uma equilibrada na energia do seu lar também. O Centro também atua com florais, com estética e com auriculoterapia, que é um tratamento, faz um tratamento de pele, de alergias, também de tendinite, de lombalgia, trata o tabagismo, problemas da coluna, hipertensão, através de sementes especiais que são colocadas no pavilhão auricular da orelha da pessoa que está em tratamento, né. Então, é uma série de terapias alternativas que o Centro oferece, né, e para a comunidade não tem taxa, ou seja, é um atendimento gratuito, voluntário aí, e também nos sábados, hoje, por exemplo, tem oficinas, no período da tarde e da manhã, para até 20 pessoas cada turno, com assuntos variados, entre atualidade de saúde, oficinas específicas de cuidado, também com os cuidadores, e trabalham com a autoestima dos voluntários do próprio Centro Santa Catarina, né. É uma iniciativa muito interessante, a Fabiana Veloso, que esteve lá ontem, Adriana, foi visitar o centro, porque eles também têm uma... A sede desse centro foi construída de maneira muito orgânica, com uma tecnologia de construção de tijolos, que envolve a própria comunidade, a partir de uma tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal da Paraíba, e eles levantaram lá a sede do centro, lá desse centro de terapias, com essa tecnologia de tijolo, que não precisa ir para o forno, né, feito com o próprio barro do local, e com o trabalho de mutirão das pessoas do centro. Quem quiser mais informações, ele fica ali na Valdemar de Carvalho, 288, loteamento Boa Vista, em Vazia Nova, e tem o telefone da Oi, que é 8680-9209, se você quiser saber mais sobre o centro de terapia aí, Santa Catarina, né. Uma excelente iniciativa. É, muito bem colocado. Eu vou fazer uma visita a vocês, viu, e também recomendo para você, viu, Fábio, que anda aí meio engembrado, apareça por lá. É isso aí, um abraço para o nosso amigo Fábio Mozart, que está ouvindo o programa em casa, esperando que no próximo sábado ele possa estar participando com a gente aqui, do Alô Comunidade. Agora são duas horas mais treze minutos. Delane, vamos botar o nosso primeiro MPPQ do sábado, de hoje, do Alô Comunidade. É a música do Jailton Paiva, de um disco antigo, uma antologia de músicas aqui do Sesc, da Sesc da Paraíba. Botar a primeira MPPQ de hoje, então. Solta aí, Delane. Abro a cantoria, toda a iluminação, tudo é pura magia, faces da criação. Harmonizo a escrita, sintonizo a canção, trago frases perdidas, leio a escuridão, atravesso fronteiras na improvisação. Faço alegoria, sigo o meu ritual, sofro intuitivo, fonte espiritual. Poetizo os dias, antecipo a visão, tudo é sensitivo, o que transcebe a razão, toda força é divina, todo amor, coração. O cantador se expõe na sua jurisdição, O seu desejo se torna a sua obsessão, todo verso, o seu sentido, sua obrigação. O pensador que incorpora um elo para o além, o cantador que devora palavras de ninguém, o cantador que explora tudo o que lhe convém. O cantador se expõe na sua jurisdição, O seu desejo se torna a sua obsessão, todo verso, o seu sentido, sua obrigação. O pensador que incorpora um elo para o além, o cantador que devora palavras de ninguém, o cantador que explora tudo o que lhe convém. O cantador que explora tudo o que lhe convém. Se inscreva no canal Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Doença Falciforme, 100 anos de diagnóstico Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada mil brasileiros que nascem, pelo menos um tem o problema? Pois é, essa doença hereditária produz uma alteração genética no sangue e tem maior incidência na população afrodescendente. Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia-lua, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos. Essa obstrução nos vasos sanguíneos provoca muitas dores no paciente, que precisa redobrar os cuidados com a saúde. Se você sente dores pelo corpo e costuma ter anemia, vá ao posto de saúde mais próximo e faça um exame de sangue específico. Oriente também os seus familiares a fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos. Lembre-se, doença falciforme é assunto sério e precisa de tratamento. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Imagine você emprestar sua casa para alguém e essa pessoa desrespeitar suas regras. Fazer festa, convidar quem quiser e sujar tudo. Com os canais de TV é a mesma coisa. Os canais de TV e rádio são concessões dadas às emissoras pelo governo e devem seguir normas que estão sendo desrespeitadas. O processo de renovação dessas concessões é um terreno sem lei. Há pouca fiscalização. Os canais de TV e rádio pertencem ao povo brasileiro. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. A CIP, cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Preta, parda, indígena, branca, amarela. Jornalista de verdade assume a sua identidade. Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da Federação Nacional dos Jornalistas, com o apoio da empresa Brasil de Comunicação e da ONU Mulheres. O Brasil avançou muito na luta contra a AIDS. Mesmo assim, a incidência de mulheres infectadas aumenta a cada dia. Já são mais de duzentas e quarenta mil portadoras do vírus HIV, com idade entre 15 e 49 anos. Exigir o uso da camisinha não é fácil. A violência e o medo dificultam ainda mais essa negociação. Mulher, você não é obrigada a fazer o que não deseja. O sexo seguro é indispensável para conter a disseminação da doença. Exige a camisinha. Campanha, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Agora são duas horas mais vinte minutos em João Pessoa. Eu sou Dalmo Oliveira, apresentando o Alô Comunidade de hoje, dia 4 de fevereiro, aqui direto ao vivo dos estúdios da Tabajara AM, de fronte para a mata do buraquinho na capital paraibana. Olha, o programa ao vivo, microfone aberto, o telefone está no gancho. Se você tem uma notícia da sua comunidade, uma informação, uma festa, um evento que vai acontecer aí na sua comunidade, dê uma ligadinha para cá e seja nosso repórter. O repórter do Alô Comunidade. O telefone aqui do estúdio é o 3218-7928. 3218-7928. E você tem um espaço aberto para falar da sua comunidade e da comunicação que vocês estão fazendo aí na comunidade. Dentro do programa, esse programa que tem esse foco especial na comunicação comunitária. Um programa realizado pela Associação Cultural Posse Nova República, com apoio da Abraço Paraíba, que é a Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária aqui no estado da Paraíba. Eu tenho uma notícia aqui, Adriana, referente à comunidade quilombola na Paraíba. O INCRA acaba de reconhecer mais uma dessas comunidades. A Paraíba tem mais uma comunidade remanescente de escravos, reconhecida como comunidade quilombola pelo INCRA. A portaria é de 10 de janeiro do mês passado, assinada pelo presidente do INCRA, Celso Lacerda. Reconhece e declara a comunidade Pedra d'Água, no município de Ingá, a 95 quilômetros aqui da capital João Pessoa, na região do Agreste Paraibano, zona da Mata Sul, como terras da comunidade remanescente de quilombolas ali naquela região. A portaria também foi publicada com base no relatório técnico de identificação e delimitação, chamado RTID, elaborado em 18 de julho de 2008. Ainda você veja que de 2008 até agora a comunidade estava tentando essa declaração do INCRA para território quilombola. A comunidade Pedra d'Água tem uma área de 132 hectares, onde 98 famílias moram e retiram o seu sustento. Para o superintendente regional do INCRA, Lenildo Moraes, o reconhecimento dessa comunidade quilombola é mais uma decisão da presidência do Instituto, que faz justiça e promove cidadania para essas famílias. Na Paraíba, dos 27 processos abertos no INCRA pela regularização de territórios quilombolas, o de Pedra d'Água é um dos cinco já publicados nos diários oficiais do Estado e também da União. Entre eles estão o Engenho do Bonfim, na região de Areia, Matão, em Gurinhem, Comunidade Urbana do Talhado, em Santa Luzia, e Grilo, em Reação, do Bacamarte. E por falar no Talhado, semana passada nós tivemos a triste notícia do falecimento do cineasta Linduarte Noronha, que foi o seu filme Aruanda, que retratou essa comunidade do Talhado, ali na região de Santa Luzia, na década de 60, final da década de 50, início da década de 60, e o filme Aruanda acabou se transformando no marco do cinema novo brasileiro, um cinema que traz cores realistas muito fortes, e o Aruanda retrata o início da comunidade do Talhado, ali em Santa Luzia, o trabalho das mulheres com oleria, com barro, com a fabricação de potes e de outros produtos artesanais tirados da própria terra, ali na região de Santa Luzia. Então, o programa não poderia deixar de registrar o falecimento do Linduarte Noronha, que também foi meu professor ali na Universidade Federal da Paraíba, na época em que eu fiz o curso de jornalismo lá. 2h25, Adriana. É isso aí, 2h25, ouvinte, liga pra cá e ganha, não é sorteio, você já ganha boné e camisa do programa Alô Comunidade. O telefone é 3218-7928. Dalme, temos aqui Sabadinho Bom, Oitavas do Choro abre programa. O projeto cultural Sabadinho Bom abre hoje a programação do mês de fevereiro, com o grupo paraibano Oitavas do Choro, que se apresenta ou se apresentou ao meio-dia na Praça Rio Branco, no centro de João Pessoa. Para quem aprecia outros estilos, à noite, o circuito cultural das praças leva atrações a vários bairros da capital. No repertório do grupo Oitavas do Choro, para a apresentação de hoje estão as músicas de grandes nomes, como Pixinguinha, Sivuca, Altamiro Carrilho, entre outros. Surgindo do reencontro de algumas amigos com afinidades musicais, o nome do grupo faz alusão a um dos intervalos musicais que ilustram as partituras dos choros, contribuindo com os sonhos melódicos do gênero, considerados dinâmicos e complexos. Beleza, agora são 2h26. Olha, nesse período de carnaval, nós estamos também com uma agitação cultural aqui, de uma pessoa muito interessante, né? Começada aí com essa programação de janeiro, mas já começou também o circuito das praças, que é uma programação oferecida aí pela Funjope, em várias praças, dessas que foram reformuladas, reformadas e restauradas pela prefeitura de uma pessoa, e tem como foco a cultura popular nordestina, com a apresentação de emboladores de repentistas, grupos de dança e ritmo, como Coco de Roda, Ciranda, Chachado, Chote, Baião, e o circuito das praças conta também com o show do cantor Markel, o espetáculo circense da companhia Perambularte, e a apresentação da escola de samba Mirassol, esse final de semana. A partir das 17 horas de hoje, preste atenção você aí que está em Manaíra, que está ouvindo a Rádio Tabajara AM, a partir das 17 horas, daqui a pouco, tem a apresentação do grupo Cayana de Crioulos, lá da comunidade de Cayana, em Alagoa Grande, as meninas da Cayana fazem um show especial na Praça Alcides Carneiro, lá em Manaíra, em conjunto com a escola de samba Mirassol, que também vai estar tocando hoje, lá na, não, Mirassol vai tocar na Praça das Mangueiras, no bairro do Alto do Mateus. Seguindo a programação, a partir das 19 horas, tem o show do cantor e compositor Markel, na Praça Nossa Senhora da Paz, no Castelo Branco, e também o espetáculo Indo e Voltando, na Praça do Caju, e a dupla de repentistas aí, hoje, Zezinho da Borborema e Curió de Bela Rosa, na Praça da Conquista, lá no Padre Zé. Então, você que está em casa, querendo saber o que é que pode fazer hoje, o que é que pode curtir hoje, aqui em uma pessoa, Circuito das Praças, com a programação muito boa aí, de música popular, e também de teatro, para as comunidades aqui de uma pessoa. Agora são 2 horas e 28 minutos, nós, olha, daqui a pouco, a gente tem uma atração especial, aqui no Alô Comunidade, ao vivo, para a gente, ao vivo aqui, já nos estúdios, Érica Maria e Walter Guimarães, que vem falar um pouco do trabalho que eles estão fazendo, um disco que eles estão aprontando, né? E a gente vai também destacar a música aqui, Tila Macombo, que é uma composição recente, composição de Sandoval Fagundes, que também está aqui conosco, nos estúdios da Tabajaraema. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ouvir ao vivo, essa dupla, né? Ver a música que eles trouxeram, especialmente, aqui para o programa Alô Comunidade. Agora são 2h29, o que é que a gente tem? Vamos soltar a última parte, de uma entrevista, que eu fiz, Adriana, em Salvador, com o secretário executivo da Abraço Bahia, o professor João Nicael Cedrais. Ele falou da experiência que a Abraço está tendo lá na Bahia, com as rádios comunitárias, e toda essa questão da democratização da comunicação. No sábado passado, nós ouvimos um pedaço dessa entrevista, como ela é muito longa, muito didática, a gente dividiu ela em dois blocos, e vamos ouvir, então, o restante é agora. Solta aí, Delano, por favor. Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. Dona Nicael, como é que estão os preparativos para o congresso de vocês, aqui, esse mês de janeiro, aqui em Salvador? Olha, nós estamos preparando, na perspectiva, de ser o maior congresso, como nós já fizemos até agora, de rádio comunitária. depois de um enfrentamento, inclusive, com uma violência que fomos submetidos por elementos corruptos que estavam na direção nacional da Abraço, e fizeram um congresso justamente para se reelegerem. E nós estamos, enfrentamos na justiça a situação com eles, e vamos enfrentar, queremos bandidos na cadeia. Por outro lado, nós estamos organizando todo o movimento da rádio comunitária numa perspectiva de busca para atendimento das políticas públicas que as populações precisam. E sem o rádio comunitário não é possível nenhuma população discutir as políticas públicas. Então, é interessante que se o governo está se colocando para desenvolver políticas públicas democráticas, inclusivas e participativas, a rádio comunitária é um elemento fundamental. E a sua rede de rádios, chamadas públicas hoje, que eram rádio educativa, devam também trabalhar nesta direção, para garantir o direito de comunicação à população e com isso estabelecer o diálogo entre governo e sociedade. E isso nós vamos, nesse congresso agora, não estabelecer um cronograma de ações para os 27 territórios distantes na Bahia. Em cada um deles nós vamos fazer uma plenária e vamos fazer plenárias sucessivas na discussão das políticas públicas que interessam às populações, que são democráticas, inclusivas e participativas, sem as quais a rádio comunitária torna um elemento fundamental. Então, nós vamos estar no lugar, de um lado, no nosso campo, organizando os movimentos sociais para construírem as rádios comunitárias, isto é, tomar as rádios na mão dos bandidos que o Ministério das Comunicações cometeu o ato extremamente criminoso de entregar rádios comunitárias na mão de inimigos da comunidade. E nós temos que tomar essas rádios, as populações terão que tomar essas rádios na mão desses caras. Quantas rádios são essas hoje na Bahia e quais delas vocês consideram de caráter comunitário? Nós temos 305, pode ser que tenha mais algumas, autorizadas recentemente, em torno de 30 ou em torno de 10%, que é uma média que a gente tem no Brasil inteiro, pertence a organizações da comunidade. O que, alguma delas, inclusive, precisa passar por um processo chamado comunitarização. foi um segmento da sociedade ou um segmento religioso junto com outro segmento social que construiu aquela rádio. Mas precisa envolver de forma participativa, igualitária, todos os segmentos sociais que são vítimas do capitalismo no Brasil. E isso, isso era preciso, nós chamamos isso de comunitarização. É o que a Braça da Bahia vem tentando, transformar essas iniciativas de alguns segmentos para a rádio participativa de todos os segmentos daquele lugar. Nós chamamos rádio livre das comunidades, que são várias comunidades que tem ali. Então, rádio livre das comunidades que devem exercer o direito como direito de todos e o financiamento público. Não cabe estar a gente discutindo aqui a publicidade que não somos rádio privado e não queremos isso. e não queremos dizer assim, colocamos tantos spots do governo. Não, não, não. Estará livre para o governo colocar tantos spots, desde que não seja propaganda de dirigente público, mas seja, que explique, que publicize os atos do governo para a população brasileira. então, cabe ao governo ter o direito de colocar sem nenhum, sem forma mercantil nenhum, de pagamento nenhum, para isso, mas ele tem que manter a rádio como está, por exemplo, nas escolas comunitárias no Brasil. Não sei, não me lembro da Constituição Federal aqui no momento, mas a Constituição da Bahia, por exemplo, consta lá que é a obrigação do Estado, Estado e municípios, manter, ter uma verba em dotação sementária para as escolas comunitárias. Elas são de iniciativa das comunidades, são organizadas para as comunidades, são propriedades das comunidades, mas o financiamento é do Estado. O Estado não se desobriga do financiamento para exercício do direito à comunicação. Então, nós estamos querendo isso no marco regulatório da comunicação no Brasil. A rádio comunitária como um ente público comunitário. João Nicael, quais são os outros temas que vocês vão discutir nesse Congresso aqui em Salvador? Nós vamos estar discutindo um, eu acabei de falar, a questão do financiamento público e políticas públicas inclusivas, que complementam a questão do financiamento. Você tem o financiamento para todas as rádios comunitárias no mais geral, mas você tem as políticas públicas que com outras comunidades talvez não precisassem, mas uma comunidade quilombola precisa, mas uma outra precisa. Nós chamamos de políticas públicas inclusivas que estão juntas, que complementam aqui o financiamento público. Uma outra coisa, que eu vou estar discutindo, é a questão do direito à comunicação como direito coletivo difuso em relação a todos os segmentos de gênero, de etnia, de classe, todos, de idade, de jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, todas essas identidades hoje em tal, que tem o direito por todo mundo de estar junto num espaço público partilhado. Então, a comunidade vai discutir as ações do governo nesse sentido para garantir o direito comunitário. Essa é uma discussão e conta por todos os processos de repressão, conta por todas as condições que teriam estabelecidas para que aconteça isso. E uma outra, que a gente está discutindo, é o rádio comunitário e o sentido educativo do rádio, os programas educativos do rádio. Então, nós vamos estar fazendo inicialmente já um trabalho com a IBDA, a empresa baiana de desenvolvimento agrícola, para discutir os programas que vêm sendo feitos a nível de extensão rural pela empresa e tal, que acabou, inclusive, de contratar agora 17 engenheiros agrônomos só para trabalhar nas áreas quilombolas. Esse é um avanço, vamos estabelecer um negócio desse tipo, sentado dentro dessa lógica de política, de que programas educativos estarão não apenas orientações técnicas do cultivo, de plantio cultivo, mas orientações que são do campo social, mais amplo, que vão no cotidiano de vida daquelas populações. Então, estamos discutindo essa questão e a questão dos cotidianos de vida das populações rurais e urbanas na área do interior do estado, basicamente, que estão no tal. Nós dizemos que as rádios comunitárias, rádio livre da comunidade, ela tem centro de radiação, a torre e a antena num ponto da cidade, mas ela está no seu conteúdo, na sua gestão, com as pessoas que buscam o seu sustento no campo, trabalhando, vendendo sua força de trabalho ou fazendo rendamentos de outras formas e tal, para conseguir plantar suas coisas. E quem são os parceiros principais hoje da Abraço, tanto na realização do Congresso, como nas outras articulações políticas e sociais aqui na Bahia? Então, nós estamos com a nível nacional com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com aqui no estado a empresa baiana do Desenvolvimento Agrícola, o organismo da Secretaria da Agricultura, da SUAF, que trabalha exatamente nesse mesmo campo, a Secretaria da CEPROM, que é a Secretaria da Promoção da Igualdade, que trata com a questão tanto dos povos raios africanos como dos quilombolas, a Secretaria de Política para as Mulheres, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Pobreza, combate à pobreza, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Direitos Humanos, a Secretaria do Trabalho e Emprego e Renda do Esporte do Governo do Estado e a Secretaria de Educação e Cultura, as duas secretarias também. E no campo dos movimentos sociais, quem são os parceiros? Aí nós temos todos aqui, aí nós vamos, já acertamos, inclusive, nós temos uma coordenação, para dar um exemplo, temos uma coordenação dos índios lá na Secretaria da Justiça e Direitos Humanos e a coordenação dos índios vai trazer agora, nós vamos trazer, por exemplo, 100 pessoas, vão vir ao interior, nós temos um auditório de 150 lugares, 100 pessoas não estão vindo, 20 pessoas, são das 15 nações indígenas, um de cada e mais algum de outro e tal, porque não temos condições de atender mais que isso e tal, vão estar reunidos aqui 20 representantes das comunidades indígenas, então nós queremos um representante da comunidade indígena na direção estadual do Abraço, nós queremos um representante das comunidades quilombolas, que estão articulados com todo o movimento para trazer esse pessoal, para participar, inclusive, ter um representante das comunidades quilombolas na direção estadual do Abraço, e queremos um momento sem terra que nós já tivemos e outro momento também na direção estadual do Abraço, além das direções regionais que nós vamos ter da Abraço, que não está formando ou no Congresso agora ou, posteriormente, nas plenárias que nós vamos estar fazendo, nós vamos estar complementando a diretoria da Abraço em cada região e tal, mas não é um abraço estruturado, de estatutozinho montado, de maneira nenhuma, é uma coordenação política do movimento, da unidade de movimento da comunidade na Bahia. Então, nós queremos assim, quem melhor poderia estar defendendo a questão da rádio, como ela deve estar colocada, inserida nas comunidades indígenas, são os índios, mesma coisa com os quilombolas, coisa com o dinheiro sem terra, coisa com o outro tal. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Conselho quer mídia étnica maior. Políticas da igualdade racial pede que um percentual dos anúncios institucionais do governo seja destinado ao segmento. propostas voltadas para o fortalecimento da mídia étnico-racial, inclusive com a indicação de que um percentual dos anúncios institucionais do governo federal seja destinado a estes segmentos. Foram aprovados pelo CNPIR, Conselho Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que se reuniu em Brasília nos dias 30 e 31 de janeiro, inclusive com apresentação da Paraíba. Também foram analisadas as propostas da Agenda Transversal de Promoção da Igualdade Racial para o Plano de Ação Plurianual 2012-2015, com a destinação de bilhões de reais. Em pronunciamento que fez perante ao Conselho de Comunicação e Informação do Conselho, a ministra da CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, informou que o governo já vem atuando junto à Secretaria de Comunicação da Presidência da República, no sentido que a questão étnico-racial seja tratada na elaboração das peças publicitárias, principalmente das estatais como Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica, de forma a combater o racismo, principalmente contra os negros e negras. Pretendemos aprofundar esse processo de negociação com a SECOM, pois vem dando bons resultados na afirmação de uma política étnico-racial voltada para o combate ao racismo contra as diversas etnias e principalmente contra os negros e índios. Os negros e principalmente as mulheres negras sempre foram mostradas de forma depreciativa. Felizmente, esta realidade está mudando e vamos lutar para mudar mais ainda, diz Luísa Bairros, que presidiu o último dia de reunião do CNPIR. Beleza, beleza. Boa notícia aí no âmbito do combate ao racismo. Aqui na Paraíba também, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial volta às suas atividades na próxima terça-feira com a reunião ordinária aí do Conselho Estadual que foi criado recentemente e a reunião está marcada para terça-feira a partir das nove horas ali na Casa dos Conselhos aqui na Praça do Bispo aqui em João Pessoa. São duas horas mais quarenta e quatro minutos você está ouvindo o programa Alô Comunidade e hoje mais uma vez ao vivo aqui direto dos estúdios da Tabajara M. E agora nós temos uma entrevista ao vivo aqui com o Sandoval Fagundes a Érica Maria e o Walter Guimarães eles que têm uma composição vou contar um pouco a história que aconteceu Sandoval você me mandou um e-mail com um anexo dessa música a música chama Kitila Macombo é um trabalha brinca um pouco com o português e com o dialeto dialeto não a língua iorubá não é? E Kitila Macombo é uma homenagem a um a um ativista aqui do da cena musical de João Pessoa e o Sandoval me mandou esse e-mail com esse anexo e eu achei a música maravilhosa quis saber quem era que estava tocando quem estava cantando e o Sandoval então articulou essa entrevista de agora boa tarde Sandoval como foi conta um pouco a história de composição dessa música boa tarde Érica Walter como foi que aconteceu essa articulação de vocês desse trio Bom inicialmente tudo começou a partir de um poema um amigo nosso Kitila Macombo na verdade chama-se é o nome do Edmilson Jotazzi um poeta aqui paraibano muito importante e nós temos uma uma certa tradição de quando a gente se encontra fazer música eu toco algum instrumento de percussão e ele solta a voz que ele tem uma voz grave canta lá no voz ativa é baixo e ele começa a desenvolver alguma relação com as músicas africanas que isso vem já da questão do tambor mesmo da batida do tambor dura horas essa brincadeira aí em casa eu me lembrando disso eu resolvi fazer uma música para ele uma letra para ele um poema eu não pensava nem música ainda e esse poema foi publicado no facebook foi quando o Erika pegou lá pinçou e me surpreendeu com uma música belíssima que ela está aqui que vai daqui a pouco cantar hein Erika como foi essa história conta aí para a gente na verdade e como é que o Walter entrou nessa composição também o Walter ele fez o arranjo ele já toca comigo há algum tempo é meu amigo e como eu não toco nenhum instrumento eu faço a música canto a música e envio para ele para poder colocar o instrumento eu estava lendo os poesias de Sandoval que ele coloca que ele sempre publica na internet e surgiu eu fui lendo a música e já fui cantando foi assim instantâneo não teve um processo de criação não peguei a música para poder a letra para poder estudar e fazer foi na hora que eu fui lendo já veio saindo a música e ficou na minha cabeça um tempo e passei para a Walter e saí a gente gravou e mostrei para para o Sandoval e ele achou bem interessante e na época eu estava isso foi em 2010 eu estava montando um show que era a Erika Latina que reunia várias músicas com essa batida bem africana e que Tila Macomba entrou no repertório e ficou bem legal junto com as outras músicas eu gosto bastante também delas fiquei feliz de ter tido essa esse feeling no caso de ter feito essa música e é isso Walter como foi a tua a tua inserção nesse processo como é a tua relação também com um pouco essa raiz africana da música brasileira como a Erika falou foi da mesma forma que ela ela me mandou a letra com a melodia e para mim já veio já imaginei uma harmonia que poderia que ficaria legal a música pode ser tocada inicialmente o reharmonizando ela pode ser tocada com dois acordes mas quando eu vi a melodia que ela colocou veio aquilo eu só procurei os acordes corretos mas já estava na minha cabeça parece que e essa composição ocorreu quando de quando é essa música 2010 quando ela fez eu não sei o poema exatamente qual é a data mas eu também quando eu li o poema não sei a quanto tempo ele estava pronto não foi uma coisa que ele fez e mandou para eu ler estava lá eu vi gostou o poema o poema é de 12 de março de 2010 então foi tudo ao mesmo tempo quase em março Sandoval fala um pouco dessa brincadeira dessa mesclagem que você fez das línguas aí nesse poema bom como eu falei sobre o Edmilson que existe essa questão africana e ele me parece bastante assim envolvido nisso eu procurei criar uma relação com a cultura africana rela no mulundu quer dizer rela no ritmo da dança africana cheira o mujimbu que é uma essência florestal usada na medicina cresce mulemba que é uma árvore angolana rebola no iamba rebola na cobra venenosa que é encontrada no Congo quer dizer é uma coisa que eu quis fazer comparações e relações com as coisas que tem na África cintilo monjolo que é aquela máquina que gira com a água que eles fazem é um moinho é um moinho é cintilo monjolo ele tem um brilho como eu vi num filme bate o teu bombo o bombo já é conhecido nosso aqui o Ogan de Obatala que o Ogan é aquele rapaz que toca geralmente é um é um babalorixá que toca na verdade é uma função dentro do culto do candomblé isso e o Obatala que é o orixá de Oxalá e como eu tenho um filho que ele é é babalorixá pai de santo como dizem as coisas aí eu já tive bastante intimidade com a com essa questão da letra e fui criando fui tecendo coloquei imediatamente porque eu faço o poema me veio assim rapidamente parece que foi tudo rapidamente aqui tem até aqui a hora foi de três horas da madrugada vinte minutos e quatro segundos eu tive a ideia e já fui digitando e coloquei na internet eu acho que ela pegou de manhã né foi de madrugada é engraçado que a gente entrevistou o escurinho aqui recentemente e ele disse que uma composição que eu gosto muito também que é aquelas savanas ele disse que a música já veio bastante pronta quando ele foi fechado a canção e sem contar que eu não entendi nada do que estava escrito na verdade eu fiz a música e perguntei depois mas isso significa o que aí foi que ele fez a tradução e mandou pra mim mas eu a partir da letra do que eu estava lendo foi que surgiu não tive um e o Yorubá tem uma sonoridade bastante parece que a gente já conhece a sonoridade dela e também rima com algumas palavras nossas nossas que eu digo portuguesas pois é eu me lembrei muito quando fiz esse poema das tardes e dias que a gente fez acho que foi umas vinte brincadeiras dessas com o Jotase que era uma coisa assim espontânea a gente se encontrava num canto eu estava dentro do carro com um tambor com um pandeiro aí a gente olhava vamos fazer vamos a gente ia pegar um espaço assim às vezes na praça aí eu mandava bronca no tambor e ele soltava a voz ninguém entendia nada mas sempre a gente gravava eu tenho essas gravações em casa qualquer dia eu vou vou exibir esse material ô Erika você tem uma relação de música com a tua comunidade qual é a comunidade que você mais atua e como é como é que você vê esse papel da música né na no aumento da estima da autoestima nas comunidades aqui em João Pessoa principalmente é eu acho não só a música né como todo toda tudo que for ligado a arte né teatro eu tenho eu trabalho com na Casa de Cultura Companhia da Terra lá no Centro Histórico que a gente trabalha com a comunidade do Porto do Capim e ali tem sempre mensalmente tem apresentações de teatro mais assim especificamente para as crianças né e é maravilhoso eu tenho um show também infantil que eu fiz com eles em outubro para o Dia das Crianças e a gente via como é a autoestima deles realmente eles são muito carentes né então quando você prepara uma coisa especialmente para eles que seja cinema música teatro dança então é é muito é muito prazeroso não só para a gente acho que muito mais para a gente né que tem essa troca do que para eles que a gente está nessa nessa troca eu acho que é é bastante importante e todas as formas de cultura é Valter agora são duas horas cinquenta e três minutos Valter fala um pouquinho como é que está um pouco o trabalho de vocês projetos futuros o que é que vocês têm feito tocando e coisa e tal na realidade eu nem estou tão próximo a Érica estou com outros projetos pode falar diz aí e são em outras áreas também né são ligados à música então estou meio em bypass nesses meses é porque eu como eu fiz essa música com São Noval em 2010 mas no final de 2010 eu engravidei e tive um filho agora em em 2011 e eu estou bem parada né assim em relação a a isso e agora que eu estou retomando vendo o que eu vou fazer e voltando a encontrar com as pessoas como Sandoval e Valter também mas Valter tem uma história assim longa na na música que para a Ibana e você você diz que tocou com qual foi o grupo Mama Jazz Mama Jazz Mama Jazz eu participei do grupo em 2004 em 2009 eu participei da gravação do CD deles e tem uma parceria bem legal com o pessoal com Guilherme Semedo né que é um africano então na verdade eu comecei o meu trabalho musical no Mama Jazz então todo o aprendizado que eu tive que acabei tocando percussão eu não sei tocar nada mas eu aprendia para as músicas então tudo que eu assim foi muito importante para mim porque foi como eu comecei foi quando eu pisei no palco pela primeira vez viajei com eles então foi bem importante na minha carreira beleza podemos dar uma palinha então da Kitila Macondo ao vivo né é um luxo aqui para a gente a gente está podendo e para os nossos ouvintes do Alô Comunidade duas e cinquenta e cinco prestem atenção na música na sonoridade e na melodia dessa música fantástica aí do Sandoval a música é Kitila Macombo a música Sandoval fez às três e vinte da manhã às quatro passou para a Érica às seis de amanhã já estava prontinha com o Walter vamos ouvir vamos ouvir então fazer uma palinha por favor vamos lá acho que o frio não fez muito bem a eles não ela no mulundo cheira mugimbu cresce mulemba Kitila Macombu rebola em mamba rebola em mamba ela no mulundo cheira mugimbu cresce mulemba Kitila Macombu rebola em mamba rebola em mamba cintilo monjolo batiteu bomba gandio batala Kitila Macombu kumera jomala tem ologbo na roda fruto de nanã à luz do conga Kitila Macombu filho de oba tem ologbo na roda fruto de nanã à luz do conga Kitila Macombu filho de oba ela no mulundo cheira mugimbu cresce mulemba Kitila Macombu rebola em mamba rebola em mamba ela no mulundo cheira mugimbu cresce mulemba Kitila Macombu rebola em mamba rebola em mamba beleza beleza Kitila Macombu ao vivo no Alô Comunidade é com a voz de Érica Maria e o violão aí do Walter Walter Mendonça Guimarães muito bom muito bom parabéns para vocês Sandoval obrigado pelo presente também e os nossos ouvintes a energia saindo pelas ondas da Tabajara AM aqui no Alô Comunidade agora são duas e cinquenta e oito Adriana tem mais um recadinho tem só para falar do grupo Dominos lá do bairro dos Novaes que estão montando a Paixão de Cristo que tem a coordenação de Grilo e Ellen Pinheiro um alô para todo o pessoal que com muita dificuldade graças a Deus estão montando a Paixão de Cristo esse ano também para Jacinto que está acompanhando a gente pela internet que está passeando lá em São Paulo um abraço especial para Jacinto Jacinto que pegou uma carona aí pegou um caminhão e se mandou para São Paulo em busca de novas imagens e novas ideias para o cinema alternativo que o Jacinto Moreno produz nós estamos às duas e cinquenta e nove no programa Alô Comunidade esse programa é uma articulação da rádio Zumbi dos Palmares uma iniciativa da Associação Cultural Posse Nova República e com apoio aí da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária na Paraíba Abraço PB essa rádio esse trabalho se une às emissoras comunitárias da grande João Pessoa numa corrente em prol da liberdade de expressão e do direito das pessoas e das comunidades de se comunicarem por meio principalmente do rádio conforme estabelece a Constituição Federal no seu artigo 5º e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos nosso alô nosso abraço para as rádios que nos acompanham também a Rádio Independente do Timbó a Rádio Atlântida de Cabedelo a Rádio Voz Popular aqui da Comunidade São Rafael aqui do lado da Rádio Tabajara esses e outros poemas que você ouviu na música Quitila Macombo estão também no blog do Sandoval Fagundes se você quiser ir lá na internet e dar uma olhadinha no trabalho de Sandoval nessa parte poética já que ele também é artista plástico você pode acessar o HTTP dois pontos aquela barrazinha invertida Poeta Sandoval Fagundes tudo junto ponto blogspot ponto com não é isso Sandoval tem algum trabalho para a próxima semana como é que está a tua tua agenda aí para os próximos dias e o carnaval como é que está no carnaval não tem nenhuma programação não vou ficar em casa no ateliê pintando na verdade é essa coisa mais íntima ok agradecer a presença de todos de todas o programa está chegando ao final nessa uma hora no instante passo aqui nos estudos da Tabajara AM ao vivo é bem melhor agradecer a sua audiência aí que nos acompanha todo sábado aqui pela Tabajara AM no programa Alô Comunidade programa que tem uma difícil missão de trazer notícias e abordagens que não são muito comuns na mídia convencional e a gente faz esse esforço semanal de estar catando informações e notícias que são divulgadas aqui no nosso programa e que não são divulgadas normalmente na imprensa e na mídia convencional se você quiser mandar a notícia de sua comunidade para a gente pode mandar para o e-mail alocomunidadepb arroba gmail.com esse é o e-mail aqui do programa Alô Comunidade alocomunidadepb arroba gmail.com ou pelo blog aqui da Rádio Zumbi dos Palmares que é radiozumbijp.blogspot.com agora são 3 horas mais 2 minutos Arnaud Delane obrigado pelo auxílio luxuoso aí na técnica e até o próximo sábado se Deus quiser e os orixás nos ajudarem boa tarde pessoal